Me lembro bem A primeira vez que te olhei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi igual No céu Uma estrela então brilhou E eu escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor é muito mais do que eu pude imaginar Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair do meu olhar Não é meu mal É meu coração Querendo te encontrar Me lembro bem A primeira vez te olhei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi igual No céu No céu Uma estrela então brilhou E eu Escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor é muito mais do que eu pude imaginar Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima Se uma lágrima cair do meu olhar Não leve a mal Encontrando a dor É o meu coração Querendo te encontrar Meu amor é muito mais do que eu pude imaginar Meu amor é muito mais do que eu pude imaginar Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair do meu olhar Não leve a mal É o meu coração Querendo te encontrar Meu coração Querendo te encontrar Me lembro Me lembro Pois com você Pois com você tudo é legal É tão estranho e tão gostoso A gente ir à toa Você mudou o que era então Deixou feliz meu coração É tão gostoso ter você comigo Pra valer Pra valer Pra valer E te adoro Para valer Para dizer Para dizer A todo mundo Que eu te amo A minha vida é real A minha vida é real Que eu te amo Que eu te amo A minha vida é real Eu sei que sempre Eu sei que sempre lembrar Eu sei que sempre lembrarás de mim E cantarei canções pra ti Para dizer Para dizer Que eu te amo Para dizer Para dizer A todo mundo Que eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo